Pessoal, eu fiquei de fazer um vídeo sobre o H-Chips, tá bom? Vamos fazer aqui, ó Tô me gravando com ele Aqui, olha o receptor aqui Tô com a Live Pro L1 aqui, gravando, tá bom? As imagens aqui, ok? Aonde tá meu câmera mesmo? Lá da frente lá, olha aí lá, ó Olha a distância que meu câmera mesmo está Tá vendo? Riders, Riders Tão me transmitindo o Academy Riders Aqui, ó Eu tô recebendo via Academy Riders Aqui, ó Uma academia dessa Eu pego no receptor desse aqui E jogo na minha Live Pro Enfim, mais duas câmeras gravando Eu vou até o meu cameraman pra você ver a distância, tá ok? Tão fazendo um desfile de moda aqui Você que perguntou como é que faz a transmissão Como é que é esse sistema do H-Chips aí Então eu tô explicando pra vocês Vamos lá Meu cameraman tá aqui com a câmera Aqui, ó Brugado nele aqui, ó Brugado, tá vendo? Ele tá com o Poibank no bolso Tá com o Poibank alimentando todo o sistema Tá aí, ó Uma distância de mais ou menos uns 15 metros A imagem tá legal Mas nesse salão aqui Todos os locais que a gente transmitiu Deu o Academy Riders Cheio de gente Vou mostrar pra vocês Funcionou, beleza Tá ok? Aí ó Quantos locais funcionou Então você que tem dúvida É um aparelho Riders Que funciona Aí ó É barato O AliExpress é muito barato E funciona Olha aqui Nós estamos sem fio Usando a câmera Com bateria sem fio Ele só tá com o Poibank no bolso Tá bom? Preciso de um Poibank E o receptor tá lá Vamos caminhar até o receptor agora Pra que você possa ver Tá bom? Vamos passar aqui Pro pessoal Lá no Cecinha Tá aqui Ó O receptor Nós temos outras câmeras aqui Mas o receptor tá aqui Tá aqui o receptor Vamos lá Aqui O receptor tá nesse local aqui Tá bom? Aí ó H&M Obrigado na Live Pro Valeu pessoal